O nome do canal é Caçadores de Tesouros, tá bom? Vocês pediram bastante, eu escolhi esse vídeo aqui pra gente tá fazendo Achei um iPad, bora lá galera, o cara achou um produto da Apple Bora dar play aqui né, bora pro vídeo Já tem aquela prévia né pessoal Ah tá bom, tá bom né A galera aí nova aí, pra quem tá caindo aqui de paraquedas Eu sou o Jacques Oliveira, esse é o canal Tempo Livre E a gente faz comentários engraçados aqui, tá? Nos melhores vídeos, tá bom? Então o cowboy do detectorismo chegou Bora animar aí pessoal, se você é uma pessoa bem humorada Esse é um excelente canal pra você se inscrever também Você que é da família Caçadores de Tesouros Vai lá Olá amigos Caçadores de Tesouros, sou a Idalece Aventura Hoje nós estamos na praia aí pra mais uma caçada, mais uma aventura Vamos ver o que nós conseguimos encontrar hoje aí Chegamos na praia né galera Hoje nós vamos usar uma pá peneira, um sunscope Um detetor de metais Excalibur 2 Ele é a prova d'água até 65 metros Caraca E além de ser um detetor de metais profissional Vocês vão ver muito na Ciclo Veritino Quando eles vão procurar tesouros de navios naufragados Que massa Então eu vou usar luvas Que massa galera Pra proteção né O equipamento do cara é show Pra proteção no pé E estou usando o Crocs Boladão Eu podia estar usando sapatilhas ou um sapato Pra entrar na água Mas eu acho que esse Crocs aqui é muito mais resistente Acompanhe mais uma caçada aí Vamos ver Beleza cara, bacana Gostei dele hein Gostei do jeitão dele aí É um Crocs Boladão Só uma pena Sinal bem bom aqui Vamos ver o que que é Ah galera Porque não vai ter né Pra gente ouvir direito Porque eu acho que ele fica com os fones de ouvido né galera Bebe o lítico Bebe o seu lítico aí galera Já achou uma correntinha aí Uma correntinha Meu primeiro objeto Que não é lacre Nem tampinha Ainda bem Estava pensando que não ia encontrar nada na praia Então o dia promete aí Primeira correntinha do dia Essa correntinha é biju Porque pegou no aparelho Meu detector de metais Excalibur Ele não ia pegar a correntinha Quando é fininha assim A não ser que esteja um medalhão Isso no caso de ouro né Então isso aqui é uma bijuteria Tá bom então É bom que O detector já pega logo a tudo galera Já diz logo o que é Mais um sinal promissor aqui Vamos ver o que vai sair Saiu Não saiu de primeira Aqui é o objeto Achou Pela aparência ali É um anel de aço Vamos ter certeza agora Caraca Muito bacana pessoal Esses vídeos dele galera Quem tá assistindo agora Ele achou meu anel Já escutou mais alguma coisa ali Olha ele tá bastante dentro Eu sei que ia sair do objeto Tá bem dentro da água mesmo Tá Tá aqui ainda Caraca que maneiro hein pessoal Poder passar o detector Se dentro da água véi Essa é boa viu Será que ainda tá Pobar Já bateu no objeto Depois de muitas tentativas galera Agora eu acho que ele Vai conseguir tirar Saiu aí Aê Que é uma televisão galera Aê galera Abaixou a televisão Não véi Foi o tal do iPad gente Mentira meu irmão O iPad galera Tá louco Quem que traz isso aqui pra praia Meu irmão Quem é que traz isso pra praia E deixa cair no mar Velho Galera Esse trequinho aí Custa caro pra caramba hein Acha mesmo Você não vai poder aproveitar E quem perdeu Ó galera Juntou muito curioso ali hein Deixa eu fechar aqui Seria bom se a gente pudesse ouvir né galera também Seria bacana demais né Acho que ele perdeu o sinal Nada Tá aí dentro já ó O que será Um anel de prata Mais um anel E agora de prata hein Que ele disse Engraçado Ele fica felizão né Como se deu pra sentir Não é que ele demonstrou Que tava muito feliz Mas deu pra sentir na vó dele Que ele ficou muito feliz Esperar uma onda A água tá recuando Tá me afundando na areia Agora vai sair aqui Peguei bem de lado ali ó Eita tá ali Tô vendo Pestão limpada Acho que é coisa de brinco pessoal Pedaço de brinco Era um brinco antes de eu Pra pegar a capa e bater bem no meio dela Fui Deu uma pausa Deu uma pausada No brinco Amacha o outro né Leva pra esposa Pra esposa ficar feliz Vamos ver se consigo tirar agora Ah saiu Mais uma briga feia aí pessoal E ele conseguiu Aí galera Traz um óculos aí pra mim Um óculos do pidão Um óculos de sol É um detectorismo misturado com pesca magnética galera É um detectorismo de pesca Saiu Vamos ver o que que era Ah galera É um Um feed spinner Um spinner Um bichinho de girar né pessoal Acho que não tá nem prestando mais Não tá nem dando mais pra girar direito Um som parecido com o de papel alumínio Vamos ver o que sai aqui Espero que não seja outra Outro pedaço de massa de cigarro Dessa vez não é uma carteira de cigarro Que serra Parece um pingente Uma pulseira Eita Legal hein Legal legal Eu tô conseguindo ouvir os sinais galera É diferente Cada pecinha tem um sinal diferente galera Esse detector aí deve ser uns 20 mil reais galera Primeiro dourado do dia Olha galera Olha o anelzinho de aço galera É de aço mas é dourado né Não é ouro Mas Esses aqui sempre dão Um pouco de susto na hora Mas Pra mim já passa meio rápido Pra vocês terem uma ideia Uma lença de ouro Se fosse um anel de ouro aqui Ia pesar uns 8 gramas Isso aqui No caso aqui não pesa nem uma grama Esse aço aqui Entendi O osso tem O osso não O ouro tem mais densidade né galera Não saiu Não saiu O ouro é mais denso Mais uma curiosa aí por perto Aí o casal me parou pra ver o que eu tava fazendo Então Vamos dar continuidade no vídeo Opa Um anelzinho aí Provavelmente com filetinho de ouro Opa Aí sim Agora sim de novo O ourozinho aí já é É vou ter que confirmar se é um filete de ouro isso aqui hein Tá parecendo que é Como que ele faz aí pessoal pra confirmar Isso aqui no próprio aparelho aí já confirma Vou ter que levar lá pro cara lá Chacoalhou bastante Isso aí eu aqui Uma torneira legal né Uma torneira Mais um sinal aí Espero que seja uma moeda Mudei pro ping-pong pra dar uma caçadinha em moeda Vamos ver se eu consigo achar alguma Na verdade eu já achei algumas tampinhas né Aí eu vou repetindo a fala até o momento que eu acerte E consigo achar uma moeda Legal E não é uma moeda Parece uma corrente Acho que é um pedaço de uma corrente Deu Alguma bolsa Caraca mano Eu tô impressionado com esse Tem algum acessório de calça jeans ou É Acessório de biquíni de 2014 Tinha muito biquíni de 2014 sem viu Cada coisa que a gente encontra na praia hein É pedaço de biquíni antigo Ó vou ouvir Tá dando pra ouvir galera Tá dando pra ouvir a bobina cantar Parece isso aí Vamos ver o que que é Vamos que seja um anelzinho de ouro E o abijoso Mais uma bijuteria É galera A probabilidade de alguém perder alguma coisa de ouro É muito menor do que A probabilidade de alguém perder uma bijuteria né galera Por isso que ele acha tanta bijuteria assim né Aí galera Já puxou ali Já saiu Não sei se é um brinco O que que é Deixa eu dar uma limpada bem Aí Uma espécie de colar cheio de brilhante Bem bijuteria aí pessoal Agora vamos ver o resultado dos achados Eu vou começar com o mais O iPad Que não deu pra guardar na pochete O tio que vai lá pra O carro e guardar O iPad Assim que eu achei ele Eu tentei guardar Meio que ele na hora Porque se não enche de De pessoas em volta né Não deu outra Assim que eu achei Tinha umas 10 pessoas em volta Perguntando Caraca O que que era Tinha algumas pessoas de longe lá Olha o cara tirou um iPad Eu nem sabia direito O que que eu tinha tirado Alguma criança Às vezes Ou o adulto Deixou na beirada Da praia Veio uma onda E acabou levando E acabou levando Pelo menos é isso que eu acho Já aconteceu comigo isso aí Eu tenho certeza que eu escutei estralo Na hora que eu cavei Deve ter algum É pra estar quebrado Era pra estar quebrado Esse visor aqui Então vamos usar ele com Uma bancadinha Pra me pôr as coisas aqui Acho que eu vou deixar Num lado preto Pra dar um contraste Eita Muita Já Já foi molhado ele Então Encher um pouquinho mais de areia Não vai fazer mal Vai nada É galera Ele acha muito Muito lixinho né Tudo devidamente Separado Olha a quantidade De lacre Tampinha É É o ser humano Galera Estragando tudo aí Tentei procurar moedas No modo pinpoint Sem discriminação nenhuma Achei a primeira moeda Eu falei Nossa Hoje vai ser o dia De achar moeda Mas não foi Daí De repente Comecei a achar Muita tampinha Até pilha Eu achei Achei uma chave De carro Eu acho Então com modo pinpoint Para achar moeda Não valeu a pena Eu só achei 20 centavos Achei um feed spinner Achei isso aqui Eu não acredito Que eu achei isso aqui Na praia Eu vi que a onda Estava trazendo ele Eu acabei pegando Não foi com o aparelho Ele só veio A onda Trouxe ele Um pedaço De Tem alguém Com o celular Descarregado agora Um pedaço De uma pulseira De relógio Uma pulseira De cobre Cobre Um objeto interessante Um dos primeiros Que eu encontro Uma torneira Não pode faltar Colher também né Nunca né Metade de um óculos Um óculos inteiro Um óculos inteirinho Uma pulseira preta Certo Aqui os melhores achados Uma espécie de colar Cheio de brilhantes Eu acho que é zircônia Porque tá brilhando bastante Zircônia Um Dois Caraca gente Três Quero ver se tem mais Olha o tanto de casal Ficando solteiro aí pessoal Só porque tá perdendo As alianças galera E aí galera Foi esse o vídeo Tá bom Caçadores de tesouros O nome do canal Tá Se inscrevam lá E falam Vim pela família TL Vim pelo tempo livre Pra dar Aquela força Tá Você que caiu aqui De paraquedas Eu sou Jackson Oliveira Esse é o canal tempo livre Nossa meta É chegar em 20 mil inscritos Tá bom Então chega junto aqui Com o cowboy do detectorismo É nóis A gente sempre faz comentários Em vídeos assim Muito bons como esse Às 13 horas da tarde E à noite Qual é o horário da noite? 20 horas E qual é o conteúdo? O conteúdo da noite Pessoal É sobrenatural É cor de terror Então apareça aqui À noite também Se você gosta De coisas assustadoras Vamos tomar um susto aqui E rir bastante Porque eu me assusto fácil Bebe o lítico aí E até o próximo vídeo Falou e fui!